Eu comprei um carro muito raro nos Estados Unidos E eu viajei até lá pra ver o carro E simplesmente eu vou chocar o Brasil com o meu novo carro E é o seguinte, eu importei o meu carro dos Estados Unidos para o Brasil Pois é um carro que já tem mais de 30 anos de idade Então a gente pode importar E hoje, meus amigos, a gente tá indo rumo ao Porto Para a gente buscar o meu carro novo dos Estados Unidos importado Então bora comigo e chama! Fala galera, Renato na área Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, já estamos na estrada sentido a São Paulo Tamo indo, tô muito ansioso, mano Essa noite, juro pra vocês, galera Essa noite eu nem dormi sequer, mano Juro, eu fiquei muito ansioso Tipo, mano, muito ansioso mesmo Tipo, eu dormi muito pouco, mano Eu fiquei tendo muito sonho, pesadelo ao mesmo tempo, tá ligado? Eu tive... Porque, mano, é um bagulho que eu tô esperando há muito, muito tempo Esse carro dos Estados Unidos que eu já importei faz muito tempo Esse carro eu já importei faz um bom tempo, né mano? Um bom tempo mesmo E ele ficou travado aqui na alfândega do Brasil Já expliquei várias vezes por que, mano É um carro que tem mais de 30 anos de idade Porém, ele não tá em condições de um carro de colecionador Então, se importar um carro de 30 anos de idade Ele tem que estar em estado de placa preta Em estado de um carro colecionável Um carro de colecionador, tá ligado? E o carro que eu importei não tinha isso Nem existia essa lei sequer, tá ligado? Porém, a lei foi aprovada e deu ruim lá E meu carro ficou nisso Mas aí eu consegui a autorização pra buscar ele Que é o seguinte, galera Tamo indo rumo a São Paulo E o que acontece, mano? Ontem, o nosso motorista já foi na frente Já foi pro Porto Conseguiu carregar o carro já Ele já conseguiu, tá ligado? Ele já conseguiu a autorização Carregou o carro E ele está vindo já no sentido ao Paraná Então a gente vai encontrar ele Creio que a gente vai ter que atravessar pra São Paulo E vai encontrar ele no meio do caminho Então bora Vamos nessa Que esse vídeo é sem enrolação Daqui 4 dias Dia 30 Vai ser a grande live Vou fazer uma live no meu canal Revelando esse meu novo carro pra vocês É uma dica que eu dou pra vocês, mano É antigo É do Velozes Furiosos E vai me estar no Brasil Nenhum influencer tem Nenhum youtuber tem Ninguém tem, mano Ninguém tem, mano Ninguém tem esse carro Então, mano, esse carro vai explodir Então bora rumo a São Paulo Bora encontrar o nosso carro E bora Ele está vindo dentro do container, mano A gente pegou um container só pra ele Só pra trazer ele Então vai ser da hora Então bora nessa Galera Agora vamos fazer a travessia Paraná Para São Paulo Olha aí, ó Divisa Entre estados E esse aqui, ó É o rio Divide o Paraná Com São Paulo, velho Vamos ver isso aí, mano Bonito pra caramba E agora a gente está Em outro estado Olha aí, ó Vamos filmar aqui, ó A placona Uma ponte, mano Que separa os dois estados aí, né, mano E tá aí Agora sim Aí, ó Divisa de estado São Paulo Paraná Agora estou Automaticamente Em São Paulo, galera É isso mesmo Não estou mais no Paraná Então bora continuar Nessa estrada Tá no trecho Porque a gente ainda está longe Do nosso objetivo Vamos que a gente está um longe ainda A gente está acompanhando aqui A localização Vamos que a gente vai trombar A carreta no meio do caminho Então bora Chama Primeiro pedágio Aqui de São Paulo, ó Já filma passando Que vai ser a cor Chama Bora Galera do céu, mano Olha o que a gente está vendo no meio do caminho É o próprio A carreta, mano Mostra aí Na toma Mostra aí Olha Estaciona Nossa, que ansiedade, mano Até que enfim, caramba Eu estava aflito, cara Carai, nossa Mano, eu estava aflito Vai, vai o retorno aí, caramba Meu Deus Será que ele se ligou? Ele viu? É, ele falou Ele falou Ele deu um joia? Aham Nossa Mano, a gente estava na mesma localização Só que, mano Eu estava aflito, mano Galera, é que esse carro Esse carro é muito especial Vocês não estão ligados O quanto que esse carro já me deu de dor de cabeça, velho Car afanga Car receita e tal Porque Enfim Mano, finalmente A gente conseguiu Caramba E o bagulho está na minha frente, tá ligado? Mano, meu Deus E nós sem internet na estrada A gente conseguia falar com os caras, mano A gente não conseguia falar com eles A internet caía, ligado? Meu Deus, velho Por causa dos autos e baixos aqui Mas eu pedi para eles estacionar Vamos ver Ai, mano do céu Caralho, mano Dia 30, galera Dia 30, grande live Ai, caramba Olha lá que estacionou Ah, parou Olha lá Lá na frente Ai, meu Deus Nossa Aliado O que foi, Diego? Caramba, mano Caramba Por que você não para de falar desse carro, velho? Viado Nossa Esse carro Eu não falei para ninguém que carro aqui é ainda, mano Esse carro é o carro Olha lá Olha o caminhão ali Mentira, mano Mentira, viado Olha aí, galera Olha isso Olha o containerzão bonito, hein, mano É dos Estados Unidos, rapaz Nossa senhora O bagulho do tio Sanzão No máximo mesmo, hein Rapaz Bora, viado Bora isso aí Ai, meu Deus Mano Caramba, mano E aí, beleza? Tá cansado ou não? Tá de boa? Cara, cansado, hein É? Madrugadona Foi longa Aceleramos Tá, pega Para chegar no tempo certo, né? Vamos ver o bicho E aí, nego? Tudo bem? Tudo certo? O homem aqui, ó Vou falar o bagulho O homem tem moral Você tem moral no porto Você falou que não conhecia ninguém Mas eu vi que tem moral Opa, a gente chega lá e resolve, né? Aí sim, hein? Galera, eles conseguiram carregar Foi um dos primeiros lá Tinha a fila E eles conseguiram dar um jeitinho lá E deu boa Porque assim, galera Ele explicou pra nós Que ele poderia tanto carregar de madrugada Como carregar, tipo Às cinco da tarde Depende da fila Mas o homem aqui tem contato, né? Podia até não ter carregado hoje Mas graças a Deus Estamos aqui já Chegando no destino aí E você anda rápido, hein? Você veio? Rapaz do céu Também não paramos nem Pra tomar café, né? Calma aí Que o almoço é o pagô hoje, viu? Aê Eu tô com fome Gramita Mam Maybe Não me dá desgrama O almoço é o pagô hoje, então Galera, vamos mostrar aqui o conteúdo Olha isso aqui, mano Olha Você fez Você fez certinho Nossa, que imaranhado, rapaz Meu Deus Cuidar, né? O que você tem a falar do carro? Cara, o carro Da hora Carro de filme De filme mesmo? De filme, galera Já tinha visto o pessoalmente? Não, não Desse pessoalmente Só no filme Só na televisão Só Não tá numa condição maravilhosa Que tem que restaurar e tal Mas não tá ruim também né E o V8, brabo ou não? Da hora, massa Não fala muito não Chega aí Nossa, olha aqui mano Que lindo mano, olha personalizadão Esse container aqui na verdade Esse container aqui Eu tive que alugar ele Esse container aqui na verdade agora é de minha propriedade Como eu tava explicando Eu achei que o carro ficava lá no corte Dentro do container, mas não é assim Os caras deixaram tudo dentro de um galpão lá E eu tive que alugar o container Então é isso Então lá na hora da live, chega aí Jota Chega aí Jota Na hora lá da live mano No dia 30, daqui 4 dias A gente vai falar 10, 9, 8, 3, 2 e pum E eu vou mostrar O carro que tem que der Até sem enrolação, sem nada E chupa FBI Chupa, ó Chupa Aqui não FBI Aqui não Aqui Tá aí, deixa eu ver se tá bem fechadinho Tá legal Mano, tem cadeado hein Os caras não economizou em cadeado não hein Tá bacana Galera, não dá pra abrir Então é isso galera Vamos nessa? Bora Vamos agora que não vai parar pra almoçar E vai tá com fome hein Isso é E bora mano, nossa véi Eu vou dentro lá com eles Eu vou lá dentro E deixa eu ir dentro aqui então Hã? Deixa eu ir aqui dentro Aqui não dá Não dá não? Vamos nessa? Bora Ó, então é o seguinte, eu digo Você vai na velar então Tô acompanhando vocês Tá com fome Fechou Pega aí ó, já tá chegando hein Pega aí Bora Vamos, que os meninos tá com fome Bora Pior, velho Rapaz Sim Uma casa também, vi Entra no porto Só com isso aqui, né Que você tava explicando Só com o IPI Isso aí Coletinho Colete também Rapaz Rapaz Ó Tamo indo Mano Cortando o nosso tapidão Eu tenho Eu tenho a vontade De um dia De comprar um caminhão desse aqui Mano Pra ver se Será que eu dormindo Dirigir esse aqui? Eu acho Com certeza Esse monte de marcha aí Olha que doidura Já Tá numa quinta Agora, é isso? É sétima Sétima? Meu Deus Coisa boa Verdade Sétima Sétima Quarta Coisa boa Então é isso, galera Vamos agora Agora eu vou pagar um almoço pros meninos, né Vou almoçar Agora é o seguinte Eu vou aqui no caminhão Até Londrina, certo? Mano, o carro tá aqui Agora não tem mais pressa Vamos levar lá pra minha oficina E de lá a gente vai preparar as paradas de iluminação, certo? É questão de internet pra gente fazer a live E mano, eu nem acredito, né mano? Nem os caras tão acreditando Porque o carro vai parar o Brasil ou não vai? Com certeza, cara Tá top É? Nossa, da hora Mano, o carro vai parar o Brasil Vocês não tem noção Nem você sabe o que é, né Jota? Sei, mano Eu não vi Não vi, não faço ideia Tô ansioso Tava mais ansioso que você ainda Pra você ter ideia Mano, pra vocês terem noção Essa noite Eu não dormi de ansiedade, mano Eu não dormi mesmo Tipo, eu não dormi nada Agora que minha adrenalina bateu Mas agora a gente vai vir aqui, ó A longa estrada E bora, galera Agora vamos e chamo Chamo que os meninos estão com fome, né? Com certeza, velho Com certeza Nem café tomando nada É mesmo? A vida de caminhoneiro não é fácil, não, pai Você acha que eu não sei o que vocês fazem? Meu pai já foi caminhoneiro Vocês falam que vai pagar o Chapa Vocês mesmos descarregam o caminhão E eu pego o dinheiro do Chapa Pra vocês Não, velho? É isso aí Vocês estão usando o outro sistema, cara Gente Eu entendo como funciona, tá? Então é isso, galera Bora nessa E chama Vamos pra Londrina Tchau, tchau, tchau 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 A divisa, galera Olha aí, que delícia Olha aí, galera Então estamos atravessando aquele rio que eu falei pra vocês Agora ali na frente já é o Paraná Uhul Aê, chegamos Chegamos, velho Essa, Deus Ah, coisão boa Missão quase concluída Quase concluída, isso aí, mano Mas já estamos agora, mano Paraná Vai faltar, assim, uns 80 quilômetros pra nós chegar em Londrina, mano Olha que coisa bonita, né, Jorge? Linda, hein, mano Nossa senhora Que coisa boa Mais 80 kmzinho, nós estamos em casa, se Deus quiser Vamos parar pra comer, né? Porque o senhor está com fome Demais Vamos parar pra comer e vamos continuar nossa viagem, mano Mas já estamos no Paraná Chama Então é isso Estamos quase chegando Bora Paraná Vamos lá Vamos lá Vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto